O instinto tem o ritmo, promove este momento Antes de fazer filho, dança do acasalamento Toda espécie tem o estilo, obedece o mesmo instinto Humanos são parecidos, seguem ritmo instintivo O instinto tem o ritmo, promove este momento Antes de fazer filho, dança do acasalamento Toda espécie tem o estilo, obedece o mesmo instinto Humanos são parecidos, seguem ritmo instintivo Humana dança do acasalamento Que tem o animal, comportamento Humana dança do acasalamento Destaque genital no movimento Humana dança do acasalamento Vive universal, condicionamento Humana dança do acasalamento O instinto fatal, é 100% O instinto tem o ritmo, promove este momento Antes de fazer filho, antes de fazer filho, dança do acasalamento Toda espécie tem o estilo, obedece o mesmo instinto Humanos são parecidos, seguem ritmo instintivo Humana dança do acasalamento Humana dança do acasalamento Que tem o animal, comportamento Humana dança do acasalamento Destaque genital no movimento Humana dança do acasalamento Vive universal, condicionamento Humana dança do acasalamento O instinto fatal, é 100%